E a nossa história de hoje está muito interessante, a gente vai falar de amor e esporte. E a nossa história começa lá em meados dos anos 60 com o seu Hermes. Apaixonado pelo mar e pelo velejo, o seu Hermes foi o primeiro dono de um veleiro aqui na região. O seu Hermes teve um filho e a paixão passou também pelo filho dele, Hermes Filho, que deu continuidade à prática do esporte, do pai e a paixão pelo mar. E também teve um filho, o neto do seu Hermes, que também deu continuidade à prática do esporte e a esse amor ao mar. A Sopraia na Água está aqui em Iliabela, nesse paraíso que fica no litoral norte de São Paulo, diretamente aqui do Iate Clube de Iliabela. E a história é muito interessante. Por quê? O seu Hermes foi o primeiro a ter um veleiro aqui na região. E o neto dele tem, atualmente, o veleiro mais moderno do Brasil. E o neto do seu Hermes é esse cara aqui, gente boa, o cara é um fera na água. Fábio Contrim vai contar mais algumas coisinhas lá do vovô dele até os dias de hoje. A gente tem essa conexão com o mar e com a Iliabela, principalmente. O meu avô veio para cá e veio para a Iliabela, trouxe o primeiro carro para a Iliabela, trouxe o primeiro veleiro de madeira que se chamava Moema para a Iliabela. O Iate Clube ajudou a mudar o Iate Clube, um dos primeiros sócios do iate. Então a gente traz isso, a família toda busca essa energia aqui no mar, aqui na praia, na Iliabela. Você começou a velejar com quantos meses? Ah, meu... O que você se lembra? Na barriga da minha mãe, eu acho que eu já me lembro de estar balançando em algum lugar ali desde os três meses e eu já estou dentro do mar aí. E o Fabiano, a gente vai contar só mais um pouquinho da história dele, que é muito interessante. Ele representa aí uma tradição familiar na vela, mas ele vai contar e mostrar para a gente um avião, que é o veleiro mais moderno do Brasil aí, Fabiano. É, a gente está... Eu sou sócio com o Mauro Doutor, que também é diretor aqui do Iate Clube de Vela de Vela. A gente tem o veleiro Fênix, que é o veleiro mais moderno, é todo tipo de cartona, é uma coisa... um avião. É modesto, a gente vai conhecer o avião. E para você que não sabe o que é um veleiro e um esporte à vela, a gente vai dar algumas informações. Os veleiros, eles podem ser veleiros simples, até para velejar de uma pessoa só, é que é o... Veleiro do primeiro barco de criança, que é um optimista, né? Ou os monotipos, que é o início da vela, que são barcos pequenos, 100% envolvidos a vento. E tem uma outra categoria, tem outras categorias. A categoria que o Fênix pertence é a categoria de vela oceânica. E aí eu não vou nem arriscar, vou deixar para o Fabiano falar um pouquinho mais do que é esse tipo de equipamento já ultramoderno. Os veleiros do oceano, eles são para, como a gente diz, para ir no oceano, veleiros para longa distância, regatas longas. São competições contra outros veleiros, todos eles utilizando o vento para chegar mais rápido em algum ponto. No oceano a gente tem uma tripulação grande. No Fênix são 12 pessoas, cada um tem uma responsabilidade diferente. De navegação, regulagem de velas, manobras, navegação, leme, enfim, cada um faz uma parte do barco. Só um detalhe, o barulho está um pouco grande, que agora é a hora das equipes prepararem suas embarcações para competir. Mas voltando, qual é a sua função dentro do time do Fênix? Então, eu sou timoneiro no barco e também faço, às vezes, a função de navegação, para onde a gente está indo, quanto tempo falta, qual o melhor ângulo e alguma decisão desse sentido. Dentro do time, tem um cara que não pode errar, que teoricamente é o mais importante ou não? Na vela, prevalece o trabalho de equipe. Se uma peça não está funcionando, a coisa não é. Então, todos são importantes ali. Eu acho que nunca tem alguém que salva, não tem ninguém que... Se vai para baixo, todo mundo vai para baixo. E vamos para a prática, vamos conhecer o avião e os pilotos desse avião. Já peço desculpas, porque o nosso plano de gravação está, às vezes, balançando um pouco, mas a gente está a bordo aqui da Ferrari do Fabião. Ele vai falar por que ele é o mais moderno, dá algumas informações para a gente entender o que faz dele o mais moderno e o mais performático. O barco foi construído no Brasil, e isso é muito legal, mas ele tem o design dele, é um dos melhores projetistas do mundo, que fez esse barco, que fez esse barco. O barco é todo em fibra de carbono, as peças são de titânio, é todo hidráulico, vários sensores dentro do barco. Então, ele é muito leve e ele consegue andar mais rápido do que os outros barcos, por causa dessa tecnologia, desenho e peso. Fala um pouquinho de performance. O que faz dele mais performático? O veleiro, ele é comandado 100% manualmente. Então, essa tecnologia, ela te ajuda como? Aqui no Phoenix, a gente tem um servidor que tem uma rede de Wi-Fi que ela recebe informações, diversas informações, diversos sensores do barco, em termos de esforço, em termos de ângulo, de vento, em termos de correnteza que a gente está recebendo. A gente tem um tablet que recebe essas informações e a gente começa a entender um pouquinho o que está acontecendo com o ambiente em volta e também o que o barco está performando ou não e como é que a gente pode regular ele da melhor forma. Ele estava me contando uma coisa muito interessante aqui, fala da similaridade porque você trabalha com o vento aqui e tem um pouco de conceito de asa, de avião. Conta um pouquinho também dessa... Quando você fala de avião, você falou de avião, realmente, no conceito, as velas, elas não são asas de avião. Então, quando a gente está mais devagar ou o vento mais lento, a curva da vela, ela tem que ser mais arredondada como se fosse uma asa de avião de passageiro. Vai aumentando a velocidade do vento, vai aumentando a velocidade do barco, essa asa, ela tem que ir mudando o desenho dela para ela ficar mais fina, mais chata, como um avião de caça, por exemplo. Eu já estou curioso e eu sei que você também. Fabião, quanto custa um brinquedinho desse? Só lembrando, né? É a Ferrari dos barcos, é o caça dos ares. Quanto custa um brinquedinho desse aqui? É, esse barco para construir no Brasil, custa um milhão e trezentos milhares. Milhares, hoje, seis milhões de reais. Então, já fica o convite. Se você quiser ganhar desse cara aqui na água, é difícil. Ontem ele chegou antes dos caras aqui, dando risada com essa tranquilidade, mas muito antes. Chegou primeiro, aliás, na boa ver aqui, tranquilo. Se você quiser ganhar desse cara aqui, competitivo, já separa seis milhões aproximadamente de reais e vem para a água, tenta ganhar aqui do neto, do seu hermes. Só para vocês saberem, quem comanda o jatinho F50 aqui é a Ferrari nos mares. Fabião, dá uma ideia de... Aqui é parte do time, não está todo mundo aqui, mas dá uma ideia do que cada um faz só para a galera conhecer um pouquinho mais de time. É, o que eu falei, o time é importantíssimo, né? Cada um tem uma função bem específica. O Humberto aqui é o responsável pelas velas, né, né? É, a gente fabrica as velas aqui no Brasil mesmo. A barba ser muito moderna, a gente consegue criar tecnologia para produzir aqui. E eu, no meu caso, sou o responsável por tudo estar funcionando na parte de velas. Se não andar, a culpa é minha. É toda a dele. É, sempre ele. E aí? Esse aqui é o Força Bruta aqui. O Adonis é aqui, a gente tem aquela, essa máquina aqui, que é onde dá força para caçar as velas, subir as velas. Ele é pequenininho aqui. Não precisa nem apresentar, né? O cara já está assim, faz meia hora. O Nátio, ele veio importado da Argentina, ninguém entende nada que ele fala, mas eu não sei o que ele faz no barco. Não, não sei. Mas não, ele é responsável por regulagem da vela principal da vela. Regulagem, então esse cara sobe, esse cara regula, esse cara vê o... É, eu também estou nas regulagens em algum momento. O Gabriel, ele trabalha na proa. O que é, as trocas de vela, a subida de vela, a baixada de vela, ele vai ter muito intenso as manobras, assim, da vela. O Bolinha, ele faz o que a gente chama de secretaria, que é, ele fica controlando as subidas, as subidas, as subidas, as velas. Ele, quem faz causa problema respirar, que o Brasil. É, a gente percebeu aqui nos mastidores. Mas a gente vai deixar o Bolinha por onde? O Henrique é o mais levinho do barco aqui, é o cara que a gente bota no masto, quando tem que subir lá em cima, a gente leva ele lá pra cima. Mas ele é o responsável pelas palavras lá na frente também. E essa função, o cara bota aí uma cadeirinha, e puxa ele até o ponto mais alto, chega aí até o ponto mais alto. Põe um ponto mais alto. E a gente tem o Checha, que é mundialmente conhecido, correu um bom, bom chamado esse, volta ao mundo. E ele é o tático do barco, ele que fala, vai pra direita, vai pra esquerda, e também, assim como o Beto, se alguma coisa dá errada, depende aí. Então vamos dar uma resumida aqui, o cara da velocidade é ele. Ele é o cara da estratégia, é o cérebro, aqui tem os braços, é que é o motorista. O motorista, o patrão também, né? É, o brinquedinho no charal. O argentino, em portar lá, o amigo do Messi, o cara que levanta o bolinho, olha o que demais é. O churrasco. O churrasco, ele é bom. Esse é o time. Uma paixão em comum de todos aqui. É o mar, é o velejo. Então esse é o time do Fabião, que coloca esse cara aí pra andar mais rápido que todo mundo. Tem alguém que anda mais rápido que vocês? Aqui ou nessa, aqui não, na Ilha Bela. Esse funciona nessa regada? Então a gente fica por aqui. Essa é a Soul Praia na Água. Esse é o time Fênix, direto aqui do Yeti Club, Ilha Bela, paraíso aqui no Brasil. E aí E aí A